Fala meus amigos curiosos em busca de conhecimento, tudo bem com vocês? E hoje o tema é bem legal, bem polêmico, sobre animais. Como que funciona a evolução dos animais, ou melhor, os animais evoluem? Os animais tem espírito? Os animais reencarnam? Como que funciona a questão dos nossos tão amados pets? E em especial eu digo tão amados, porque mais do que nunca a gente está no momento que os animais são parte da família. Claro, nem todos os animais, infelizmente nós humanos ainda usamos animais também para comer, o que acaba sendo uma hipocrisia. E a gente tem que admitir, eu sou um deles, né gente? Porque veja, no final, ao mesmo tempo que eu digo que eu amo o meu cachorrinho, eu estou comendo um bifinho aqui do lado. Ah, mas a vaca pode. Pode? Também é um animal, né? Tem tantos sentimentos quanto o meu cachorrinho. Ah, mas aí eu já estou indo para um outro lado, que nós vamos fazer ainda um outro vídeo sobre isso, que é um tema mais polêmico ainda. Hoje a gente vai focar aqui, realmente, sobre a evolução dos nossos pets, em especial olhando para dogs, para os nossos cachorrinhos. Claro que, se eu for falar de animais como um todo, a questão fica muito mais abrangente. Como eu já acabei soltando de início aqui, não me aguentei. E não vou editar isso aqui, tá gente? Vou errar em algumas coisas, mas vou começar a deixar os vídeos aqui com zero edição, porque eu acho que vale a reflexão aqui mesmo. É mais um bate-papo, não é um vídeo, vou tentar fazer um vídeo com menos texto decorado possível. Acho que, de acordo com o que eu senti que eu tenho que falar, eu vou falar para vocês. Inclusive, eu senti agora que eu tenho que falar para vocês se inscreverem no canal, se vocês não são inscritos ainda. Mas, principalmente, para eu dar uma curtidinha no vídeo, mesmo antes de ver o vídeo por completo, porque isso ajuda bastante a levar essa mensagem para mais pessoas, tá bom, gente? Mas, vamos lá. Qual que é o meu entendimento sobre isso? E eu digo meu entendimento, porque eu já falei em outros vídeos e eu vou reforçar. Para mim, não existe verdade absoluta. Mesmo no Espiritismo, eu não sou o Espírito, apesar de grande parte dos vídeos e das minhas crenças terem relação direta com o que o Espiritismo pega. Mas eu não me prendo só o Espiritismo, eu não me prendo a nada, na verdade. Tento ter a mente aberta para estudar sobre tudo. E, como eu sempre digo, para criar a minha própria verdade. Agora, se baseando no Espiritismo, o que o Espiritismo fala sobre os animais? De forma bem geral aqui, tá, gente? Então, um dos pontos que se coloca é que os animais estão em constante evolução, assim como a gente. Então, uma das perguntas, 60, 601, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos, comenta que os animais estão em evolução. E sobre a reencarnação, também o Livro dos Espíritos é comentado. Agora me fugiu só qual é a questão. Mas também no Livro dos Espíritos é comentado que os animais, sim, reencarnam. Porém, diferente da gente, geralmente eles reencarnam quase que instantaneamente. E que eles são considerados, de certa forma, estando em um estado errático, depois do desencarne. Porém, não são considerados Espíritos errantes. Porque segundo o que é colocado no Livro dos Espíritos, Espíritos errantes seriam, para simplificar aqui, consciências. Seres que já adquiriram consciência. E animais, e aí de novo eu vou focar aqui muito nos pets barra cachorros. Eles, apesar de serem seres com inteligência, com inteligência limitada, óbvio, comparado com a nossa. Não que o ser humano seja lá um ser muito inteligente, né? Mas comparado com a nossa, eles ainda têm uma inteligência, de certa forma, muito limitada. Porém, eles ainda não adquiriram a consciência. Mas a pergunta é, no final das contas, eles vão adquirir a consciência em algum momento? E a gente? Será que a gente já nasceu ser humano com consciência? Claro que quando a gente fala de criação, né? Como que o Espírito foi criado? Veja que nem no Livro dos Espíritos é explicado. Porque nem eles sabem, né? Em algum momento ele coloca lá que tem coisas que não tem como saber. Como que funciona a criação? São, claro, né? Ali no nível do, digamos assim, no grau de evolução dos Espíritos que participaram ali de toda a codificação ali do... Que o Allan Kardec e o meu xará puxou. Agora, dependendo do nível que esteja ali, claro, alguém vai saber. Agora, do que foi divulgado pra gente até agora, não se sabe como o Espírito é criado. A gente só sabe que, por padrão, os Espíritos são criados ignorantes, né? E uma vez que os Espíritos são criados ignorantes, qual que é a minha interpretação disso? São criados ignorantes. Qual a minha interpretação disso? A minha interpretação, de forma muito direta, tá, pessoal? É que quando a gente é criado, a gente seria equivalente a uma fagulha. E essa fagulha, aos poucos, ela vai se desenvolvendo, até chegar num ponto de ela conseguir se manifestar de alguma forma. De que forma? Não sei. Da forma de uma formiga, comparando com o nosso mundo aqui, tá? Porque o universo é infinito e tem trocentas quinquilhões de formas de se manifestar. Mas eu vou trazer pra nossa realidade. Então, o Allan, em algum momento, nasceu como uma fagulha. E, em algum momento, o Allan conseguiu se manifestar como uma formiguinha. Em algum momento, o Allan conseguiu aprender alguma coisa e se manifestar como um passarinho. Em algum momento, o Allan conseguiu se manifestar como, sei lá, um peixe. Em algum momento, o Allan conseguiu se manifestar como um cachorro. E assim por diante. Até o momento que o Allan, finalmente, conseguiu adquirir uma faísca de consciência. E chegou no nível 1 de consciência. Um nível que vai até o nível 1 trilhão. Que, com certeza, eu tô no nível inicial aqui de consciência. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, na minha concepção, os nossos cachorrinhos de hoje vão evoluir a ponto de adquirir consciência. E vão chegar no status, na situação que nós estamos hoje. E a situação que nós estamos hoje. Ou melhor, a situação que a gente está hoje. A gente também vai dar um passo, além em algum momento, pra ir pro nível 2 de consciência. Que já tem outros espíritos nível 2 de consciência. E depois, eu vou dar mais um passo e eu vou para o nível 3 de consciência. E por aí vai. No final, pessoal, o meu entendimento é, tudo e todos estão em evolução. Ah, mas os animais não. Os animais, eles só estão aqui pra gente comer, pra gente fazer bife deles. E alguns pra gente brincar, pra gente fazer de brinquedinho. Que são os cachorrinhos, os gatinhos, os passarinhos. Enfim. No meu entendimento, não. Eu entendo que de uma forma ou de outra, os animais estão aqui. Assim como tudo se interliga, pessoal. Até me arrepio quando eu falo isso. Como tudo na vida se interliga, não tem nada por acaso. Desde reencarnações que acontecem entre familiares pra tentar resolver algumas pendengas. E trabalhar a evolução de todo mundo. Até os próprios animais. Pegar de novo o exemplo aqui, que a gente tá focando muito nesse vídeo. Dos cachorrinhos. Os cachorros, pra mim, eu tenho dois cachorrinhos. Eles são puro amor. Eu posso fazer o que eu fizer com esses cachorrinhos. Dar um tapinha na bunda. Brigar com eles. E qualquer coisa. Eu olho pro lado pra eles e faço assim. Eles vêm me lambendo. Eles vêm com aquele olharzinho de amor. Eu saio pra ir no mercado. Dez minutos depois eu volto. Parece que eles estão vendo. Parece que eles não me veem há um mês. De tanta felicidade. É um amor que o ser humano não conhece. Ah, mas tem um amor de pai pra filho. De mãe pra filho. De filho pra mãe. Eu garanto pra vocês. Não é igual. Não é igual. Então, no meu entendimento, os cachorros em especial, eles estão interagindo com a gente nesse mundo pra tentar ajudar a gente a evoluir, de alguma forma, o lado amor. O lado emoção. E eu falo muito por mim, tá, pessoal? Porque eu sou uma pessoa extremamente racional. Extremamente metódico, entre outras coisas. Mas eu tenho a pura consciência que eu tenho que desenvolver muito o meu lado emocional, o meu lado amoroso. Nada na vida em excesso é bom, ao extremo. Sempre o equilíbrio é o melhor. Pra mim é nem o ultra racional, como eu me coloco hoje, como racional demais, ao extremo. É péssimo. Só que também eu entendo que o caminho ideal não é só amor. De alguma forma, a gente tem que tentar equilibrar. E aí, voltando pro ponto aqui, eu entendo que os cachorros, eles estão aqui pra ajudar a gente a evoluir o lado do amor. Assim como a gente também tá aqui pra ajudar eles, de alguma forma, a evoluir o lado intelectual. Todo mundo se ajudando. Não é que os cachorros estão aqui só pra ajudar a gente, porque a gente é ser especial. Não. É todo mundo se ajudando. Então, tudo isso gira de uma forma sincronizada, espetacular. Se a gente parar pra realmente refletir como é que funciona essa lógica divina que foi criada pra nossa encarnação, é um negócio absurdo. É demais. E um ponto interessante aqui que eu me lembrei agora, falando de desenvolver o equilíbrio, né? Um ajudando a desenvolver o amor, outro... Eu tava pensando esses dias, não li isso em nenhum lugar, tá, pessoal? Isso é, de novo, uma reflexão que eu trouxe pra mim e vou compartilhar com vocês agora. Pegar o exemplo de Emmanuel e Chico, né? Que o Emmanuel, claro, nessa última vida do Chico, estava Emmanuel aqui como mentor do Chico encarnado. E agora, segundo o que se coloca, se inverteu, né? Então, Chico agora desencarnado como mentor e Emmanuel, encarnado desde o ano 2000, mais ou menos, recebendo a mentoria de Chico. Só que, pra quem conhece um pouquinho da história, vai ver que Chico e Emmanuel têm personalidades muito diferentes. Emmanuel, ao que aparenta, além de altamente intelectual, assim como Chico, claro, ele é muito mais... Muito mais racional, muito mais pé no chão. Chico, pare com isso! E o Chico é muito mais amor. Aí você pode falar, ah, mas não é, porque o Emmanuel era espírito e o Chico era... Pessoal, ninguém, quando desencarna, vira outra pessoa. Emmanuel é quem é dentro ou fora do corpo. A diferença é que fora do corpo a gente tende a expandir mais a mente, os pensamentos, o nosso próprio intelecto. Não está preso mais às limitações do cérebro ou do corpo físico. Mas a gente não deixa de ser quem a gente é. Se eu sou uma pessoa péssima, eu vou continuar sendo uma pessoa péssima do outro lado e vice-versa, né? Então, no meu entendimento, Emmanuel e Chico estão exatamente os dois ali intercalando para um ajudar o outro nesse desenvolvimento. Então, o Emmanuel, de uma forma ou de outra, está trabalhando, claro, além dos outros pontos, também esse lado mais amor, que talvez falte um pouquinho nele. De novo, não é julgamento, tá, pessoal? É percepção, né? Trabalhando um pouco mais esse lado do amor. E o Chico, por sua vez, trabalhando o contrário, né? O Chico já puro amor, uma bola plena de amor, né? De energia de amor. E trabalhando agora também o lado mais racional com a ajuda do Emmanuel. Então, galera, e agora assim, voltando para o assunto principal do vídeo, Eu entendo que os animais estão sem desenvolvimento, assim como a gente, Num nível diferente por questões óbvias, que na minha percepção, eu, você e todos já passaram por isso. Ah, mas nesse mundo? Não necessariamente nesse mundo, pessoal. Lembrem que são mundos infinitos, reencarnações infinitas. Eu não tenho dúvida que eu passei por trocentas encarnações, muito provavelmente nesse planeta, A primeira ou a segunda, é o que eu imagino, que eu estou nesse planeta como consciência. Agora, outras que eu tive como, como, uma, sem consciência, ou qualquer outra situação parecida, Sei lá quantas que eu já tive, né? Então, eu entendo que essa evolução, ela é contínua, tanto nossa quanto dos animais. E os animais, consequentemente, como eu já coloquei no início, também reencarnam nesse processo evolucional. Então, eu posso, o meu bichinho que está hoje comigo, ele pode reencarnar e vir de novo para mim? Pode, com certeza, e com certeza acontece muito. Mas não é uma regra, ele pode, por algum motivo, acabar aqui, indo para outra família em algum momento. Por N motivos, que só a inteligência superior vai saber. Então, pessoal, não sei se eu passei a mensagem que eu queria passar aqui para vocês, Espero que eu tenha passado, que eu tenha sido claro. Se eu não fui claro, podem comentar. Se vocês discordam, também, por favor, comentem. A ideia é que a gente troque ideias mesmo. De novo, volto a colocar. Eu não me prendo a dogma nenhum. Seja ao espiritismo, a qualquer outra religião. Ah, mas está escrito em tal lugar que animal não evolui. Que legal, se está escrito nesse lugar e você, com a sua inteligência e com o seu discernimento, você entende que isso é fato, que isso é verdade, poxa, quem sou eu para falar o contrário? Você tem que seguir a sua verdade, né? Estou colocando aqui para vocês uma reflexão sobre o que eu entendo que é verdade. Agora, quem sou eu para falar que isso é a verdade absoluta? Quem sou eu para falar que está escrito ali, é aquilo e acabou? Eu acho que faz parte exatamente da nossa evolução, inclusive, exercitar, refletir, ir atrás de entender como é que as coisas funcionam. Nem sempre a gente vai acertar. Muito provavelmente eu vou chegar do outro lado na hora que chegar, que o momento chegar, e eu vou em um monte de coisa, eu vou falar, nossa, viajei, passei longe, errei. E outras que eu vou falar, cheguei perto, né? Mas enquanto esse momento não chega, a gente continua em busca. Pelo menos esse é o meu objetivo, né? Vamos ver até onde que eu vou. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Logo, logo eu voltarei com outros vídeos, tá bom? Abraço, até a próxima. Goodbye.